Opa galera aqui, começando o vídeo, a gente tá indo pra praia, ainda tamo no Gurubi, vamos comprar algumas coisinhas aí E é isso aí, o que foi acontecendo a gente vai mostrando aí É não? Tá o Vinal aí, motorista de fuga, Fernandão aí, rei das novinhas, é isso aí Vamos comprar um biscoitinho pra não comer, né? Vai, a galera, a gente tamo comprando um gelo aqui, vamos comprar uma caixinha também O que? Essa grelha, né? Acabamos crescendo uma grelha aqui agora Não é a sua caixinha é gaúcha pra tá de lado E aí E aí Cause you don't know where it is Someone else to know Someone else to know You're all in Música Fala galera, a gente chegou aqui no Peixe já Entramos aqui dentro das galinhas, a gente não sabe nem pra onde é que vai pra praia Vamos seguir esses carros aí Mas estamos seguindo ali pra ver onde é que eles vão Eu acho que eles não estão juntos não, achei que dá, mas tá bom Não, estão não Isso aí É a névoa aqui, ó, ura, desgraça Tá tarde Aqui não é deblindo não, é só terrão Tu é doido, moleque De moto, imagina Fala cara, agora a gente tá estacionando o carro aqui E tá super lotado o estacionamento Tá super lotado o estacionamento e a gente vai ter que pegar os negócios aqui e ir descendo Com um monte de coisa na mão Mais fácil de sair Mas tem que ver se o cara vai autorizar aqui Ah, tem, é? Sei lá Vai ir de barco, hein? Vai ir de barco, hein? Já chegou aqui na praia Rapaz, eu nunca tinha vindo aqui não Tá doido demais, velho Ué, doido, molequinha A areia que chega é bruta Um molequinho novinho ali Cê é louco, moleque Massa demais, velho Olha o gente aí Tô criticando A super Camara Aqui Camara Tô Tô Até a próxima Tô 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 Fala galera, a gente tá comendo aqui um parque que não tem muita luz, que o cara oferece porque arruma brilha. A gente tá aqui comendo uma farofinha e tal. Tamo só vendo o movimento pra depois nós ir pro morro. Né não, Fernando? A gente acabou de tomar um banho ali, tá de noite ainda, mas é isso aí, a gente chegou, não tava tendo movimento né não, Fernando? É, o praia tá fraca, mas a gente vai vendo aí pra... Ainda tá cedo também, não é nem de madrugada, nem nem 10 horas ainda. A gente chegou foi cedo, porra. Nós dois ir pra mim de dia, sei que aí, da hora que vai chegar, não deu nada ainda. Mas a gente tá indo ali pro show, show não, tem um monte de gente parada por ali, palco principal. A gente vai ver o que que dá ali. A gente vai ver o que que dá ali. A gente vai ver o que que dá ali. É isso aí, DJ! Mandação, chaco! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí, você tem muita matéria. Então galera, parece que aqui é onde eu tô no palco, acabou, acabou o show, o pessoal tá desmontando ali, mas é isso aí, não sei se a gente vai sair daqui ou vamos ficar aqui, ou vamos ficar até amanhecer, o pessoal tá querendo ir ali pro, tá querendo sair daqui, ir pro Santa Teresa, eu queria ver o nascido sol aqui né, mas o pessoal quer sair daqui Opa, espera, não travou o vídeo de vocês, vou fazer uma breve explicação aqui pra vocês, nessa indecisão de ficar, escolher uma coisa ou outra, é ir pra lá e pra cá, a gente tava indo pro Santa Rita nessa hora, Santa Teresa, mas aí chegando lá tava trancado, o que acabou com muitas expectativas que eu tava, sendo que a gente também já tinha saído da praia lá do Peixe, pra gente voltar lá, a gente pagar um monte de coisa, não deu muito certo né cara, no outro dia, a gente foi no sábado e era pra gente passar o domingo lá, e a gente voltou no domingo bem cedo, que passou o domingo bem chateado cara, porque não deu certo da gente ter ido pro outro lado lá, a gente ia assar uma carne e tal, pescar, ver o pôr do sol que eu queria ver, mas é isso aí, já fica de aprendizado, e da próxima viagem, a gente não deita as coisinhas pequenas, cara, por última hora, a gente ficou pra alguma coisa, tem que ir decidido já, vai ficar aqui, fica ali, pronto, mas isso já serve de aprendizado também, é a primeira viagem assim que a gente faz, num lugar mais fora e tal, é, ponto de próxima vez, a gente já fica sabendo, apesar de tudo, dessa indecisão cara, que no preço lugar pela primeira vez, é, trouxe vários momentos bons, né, e se lembrar, os momentos bons, apesar de, não é, ter durado pouco, poderia ter mais, mas o valor das coisas não está no tempo que elas duram, né, mas na identidade com o que acontece, por isso, existe vários momentos inesquecíveis, e acaba sendo inexplicáveis, e as pessoas, ajuda, né cara, a ficar mais marcante, não olhando pelas coisas ruins, mas tudo, olhando, por, coisas positivas, eu queria tá falando isso, em dia de um pôr do sol, né, foi de uma cena muito massa, mas melhor que isso, é passando as cenas, de nós nos contraímos, mesmo que todo mundo se distraído, e que só queria, só lançar um pouco a cabeça, e esquecer um pouco do problema, apesar de tudo, valeu a pena, valeu a pena, foi isso aí, até mais, e até o próximo vídeo.